Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu vou te contar as últimas notícias do mundo dos games, bora lá então? Vamos comemorar que uma das maiores sagas de livros e games fantásticos vai ganhar uma tão aguardada série. Olha só, isso mesmo, estamos falando do Bruxão Geralt, a qual será produzir uma série da Netflix baseada nos seus livros. Edget Savosky, o autor das obras escritas, será o consultor de roteiro e se demonstrou bastante animado com a produção. Além de escritor, Thomas Baskinski, que dirigiu os vídeos de introdução dos três jogos da série, irá comandar pelo menos um episódio da temporada. Nenhum elenco ou data de estreia foi definida, mas como as coisas vêm andando, logo mais teremos mais informações sobre essa série da Netflix do The Witcher. Portanto, fique de olho na central, pois qualquer informação nós iremos te contar, beleza? Logo logo Dash N2 vai sair, e o Funko não perdeu tempo em entrar no clima para anunciar uma nova linha de bonecos pop, baseadas nos personagens do jogo. Serão lançados nos Estados Unidos, porém sem uma data definida. Dentre os personagens, a coleção reunirá Cade 6, Lord Sax, Ikora, Zavala, Oryx, Zerr e Atheon, exclusivos na GameSpot, enquanto as versões brilhantes e grandes de Krota serão apenas na Target. Portanto, se você é fã da linha de bonecos pop, fique de olho e já se prepare para comprar as suas figuras. Vocês se lembram do projeto de animação de League of Legends? Então, saiu mais uma animação fresquinha, só que dessa vez está trazendo Zed em seu próprio habitat, as sombras. Dessa vez, vemos o Ninja Sombrio liquidando diversos oponentes, que até tentam revidar, mas não se equipararam com a habilidade do Ninja. Em um estilo mais rascunhado, este traz muitas linhas de ação e ângulos bem diversos. Ficou muito legal galera, é só dar uma olhada, olha só. E LOL também teve uma atualização que há muito tempo era guardada por seus jogadores. Finalmente, será possível silenciar os sinais, também conhecidos como pings, tantos emitidos pelo jogo como por outros jogadores. Além disso, também será possível se render um pouco mais cedo. A partir de agora, a rendição pode ser feita aos 15 minutos para todos os modos fixos do jogo. Após sofrer inúmeros atrasos desde seu anúncio, é bem possível que South Park, a fenda que abunda a força, saia em breve. A Ubisoft lançou um trailer, e ainda uma data oficial para o seu lançamento. O trailer mostra um pouco da gameplay e dos poderes que o novo garoto poderá utilizar, incluindo, é claro, seus gases. Neste jogo, os super-heróis terão de unir forças com o novo garoto e a sua bunda mágica para deter as ameaças do mal. South Park, a fenda que abunda a força, será lançado em 17 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC. Fique de olho na central. E para quem é fã de Pokémon, uma novidade. Para os usuários de iOS, saiu o jogo Pokémon Magikarp Jump, mas infelizmente só foi para os usuários italianos. Com uma pegada bem semelhante a Neko Atsumi, aquele aplicativo de alimentar gatinhos que foi uma febre alguns anos atrás, Magikarp Jump te fará cuidar desse Pokémon e montar a sua coleção de carpes coloridos. Também será possível decorar o aquário e atrair outros Pokémons para te auxiliar na tarefa de capturar todos os Magikarpes. Levando em consideração a forma como Pokémon GO foi lançado, é bem provável que Magikarp Jump seja logo liberado mundialmente em breve. E para quem é fã da Terra-média, a Warner Bros. Games divulgou um novo trailer da Terra-média, Sombras da Guerra, que mostra um mundo nada pequeno que cruzaremos no jogo. O trailer também mostrou muitas habilidades de Telen, além de seu dragão, que poderíamos utilizar para atacar fortes inimigos. No jogo, você utilizará o novo Anel do Poder em uma batalha pela Terra-média que trará o premiado sistema Nemesis. A ambientação e os personagens serão moldados pelas ações e decisões de quem joga, trazendo sempre uma experiência única de gameplay. Terra-média, Sombras da Guerra, sairá para Xbox One, PC e PS4 a partir do dia 22 de agosto. E para quem curte jogar um jogo de futebol virtual, a Konami divulgou o primeiro teaser de PES 2018, com jogadas do Barcelona e destacando bastante o nosso Neymar. Mesmo não mostrando a gameplay, já é possível ver como que ficará o visual do jogo. Alguns detalhes como melhoria de animação, visuais e ajustes no controle foram mostrados. E para uma experiência completa, a interface será feita para aparecer uma transmissão ao vivo de futebol. PES 2018 sairá no dia 12 de setembro para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC no dia 12 de setembro. Fique de olho no seu lançamento. E para finalizar, Overwatch já nos proporcionou diversos momentos de felicidade com suas animações, heróis, modos de jogo, mapas e até mesmo na Copa do Mundo. E isso foi só no seu primeiro ano. Para comemorar o seu aniversário que já está chegando, a Blizzard preparou um evento novinho, especial de aniversário, que vai começar no dia 23 de maio e irá até o dia 12 de junho. Fora isso, para aquele que tem um amigo que não possui dinheiro para o Overwatch, mas que também é fã do jogo, fica a dica. O Overwatch vai ficar gratuito a partir do dia 26 deste mês até o dia 29 do mesmo mês. Portanto, se você quiser aproveitar o jogo ao máximo com seus amigos, se programe e já vai se preparando para entrar nos campos de batalha em grupo. O aniversário é do Overwatch, mas quem comemora é você. Fique ligado que daremos muito mais informações sobre o evento aqui na Central. Galera, essas foram as últimas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar esta notícia com os seus amigos. Cheque as nossas redes sociais e não se esqueça de clicar no nosso sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos uploads da Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho